Olá, boa tarde, mais uma vez estamos iniciando Cartoleiros da Brasil, o programa para quem gosta de escalar, para quem gosta de futebol e mais precisamente para quem gosta de cartola. Meu amigo Márcio Coelho hoje comigo aqui mais uma vez, e belíssima camisa do Grêmio, mais uma vez vai dar aquelas dicas maravilhosas para vocês, beleza Marcelo? Beleza, boa tarde a todos, boa tarde amigos que acompanham o Cartoleiros da Brasil, é isso aí, vamos tentar mais uma vez mais uma rodada do Cartola, rodada passada, alguns técnicos fregaram algumas peças na gente, né Turta? Acabaram aí poupando jogadores, mudando esquema tático, mudando jogador em cima da hora, então complica, esperamos que essa rodada não tenhamos tanta surpresa. É, essa rodada é até mais fácil pelo fato de não ter tantos clássicos que nem teve a rodada passada, né? O convidado de hoje, meu amigo Luiz, Luiz Boraschi da DC Suzano, meu parceiro, amigão, diz que é bom, vai passar a escalação para a gente aí também. Vamos, vamos passar a escalação e a minha rodada vai dar mais de 100 pontos, pode cobrar depois. Tá vendo? O cara já chegou prometendo, hein? Você que quer participar, o Cartoleiros da Brasil, da Liga, você pode mandar o e-mail para a Rádio Brasil, arroba radiobrasilsbo.com.br Tá valendo o que, Marcião? Tá valendo um troféu no final do primeiro turno e um troféu no final do campeonato também, para o primeiro colocado. Lembrando, Luiz, que o capitão, você sabe disso aí, o capitão que somar mais pontos no final do campeonato? Vai ganhar um carrão, né? Um Chevrolet Tracker, nunca nem viu a Tracker, cara. Não? Você tem dois, né? Pô, eu vou falar para você, viu? Tem dois batatão lá, dois gols, velho. Legal, ó, pessoal chegando na nossa live, pode comentar, pode compartilhar. Eu, Márcio Coelho, Luiz Boraschi, Josué comandando na nossa técnica. E a gente já, de cara, já vê o que tem para a rodada de final de semana. Daqui a pouquinho eu passo os dez primeiros colocados, né? Os dez primeiros colocados da nossa liga. Sábado temos Palmeiras e Vasco, também Internacional e Ceará, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, duelo dos Tricolor. E vamos falar de sábado. Marcelo, o que você acha que está fácil aí nesses confrontos de sábado? Olha, fácil, fácil, acho que nenhum dos jogos, né? Tem. Até Palmeiras e Vasco. O Palmeiras vem aí numa semana, né? Umas duas semanas meio complicada, né? Tumultuada para eles. E vai pegar um Vasco que está lá embaixo, está tentando escapar, né? Já escapou da zona de afastamento, mas ainda com a grande risco de voltar para ela. Então é um jogo que, teoricamente, poderia ser fácil pelo elenco do Palmeiras, mas não vai ser. Inter e Ceará também. O Inter está com a cabeça na Libertadores, venceu, está motivado. E é um jogo onde provavelmente deva poupar alguns jogadores aí, o Inter, para essa partida. Já vi que o goleiro, alguns jogadores de meio campo não estarão atuando. Então eu vejo um equilíbrio muito grande em todos esses jogos de sábado. Principalmente entre Fluminense e São Paulo. Sim, né? Fluminense jogar no Maracanã, o São Paulo tentando se recuperar. Mas são jogos bem equilibrados. Você concorda, Luiz, com o Márcio? Ou dá para apostar no Palmeiras que está em primeiro? O grande problema de apostar no Palmeiras nessa rodada, você não sabe o que passa na cabeça do Felipão. Se ele vai poupar o elenco para o jogo da volta contra o Godoy Cruz na quarta-feira, ou se ele vai testar o Cabral, se ele vai tirar o Bruno Henrique, vai colocar o Scarpa. Então a gente não consegue o que passa na cabeça do Felipão. Qual vai ser a dupla de zaga? Sabemos que o Everton vai ser o goleiro. E os demais? É uma incógnita. É verdade. Aqui ao vivo com a gente o Diego William falando Palmeiras 3x0 no Vasco. Está falando o Fluminense ganha de 1x0 do São Paulo. Acho que é o São Paulo aqui, né? Ele pôs SP, né? Isso. Está vendo? Mentira, ele deu uma brincada com o São Paulo aqui. Lembrando que também tem rodada no domingo. O domingo vai ser legal para escalar. O Jack Leão já fez a força dele de 5x0 para o Vasco. Ele já fez isso? Meu Deus do céu. 5x0? 5x0. É, se o Palmeiras... Aí cai o Felipão, né? 5x0 cai o Felipão. Gente, eu acho que se o Palmeiras já perder e vai entrar com a cabeça quente nesse jogo de volta contra o Godoy Cruz, o que vocês acham? Também. O jogo contra o Godoy Cruz. Se o Palmeiras for eliminado, eu acho que tem uma grande desejada do Felipão para a gente cair. Mas não vai ser eliminado. O Palmeiras vai entrar com cautela. É um golzinho no primeiro tempo. O Godoy vai vir para cima no segundo. 2x3. É 3x0 na quarta-feira contra o Godoy. Tranquilo. Depois vocês cobram, viu, gente? Pode cobrar. Grava aí. Domingo tem na Arena Condá, Chapecoense e Bahia. Santos e Havaí. O clássico de Flamengo e Botafogo. Fortaleza e Corinthians lá no Castelão. Difícil jogar no Castelão, hein? Goiás e Atlético Mineiro. E o CSA e o Grêmio. Eu ia falar C-R-A. O que você acha fácil aí para essa rodada de domingo? Teoricamente, mas nem sempre a teoria é o que acontece, né? A grande barbada seria o Santos, né? Que vem de cinco vitórias consecutivas contra o Havaí, que está na zona de rebaixamento e não ganhou nenhuma partida no campeonato. Mas a teoria está na prática, né? Mas o Santos deve ser o jogador que vai ter mais... O time com mais jogadores escalados nessa rodada. Sim, o Carlos Santos é o jogador mais escalado na rodada. Olha aí, está vendo? Você acha que vale a pena? Acho que vale. O Santos está em uma ascensão grande no campeonato, né? Já encostou no Palmeiras e pega um time, como o nosso amigo disse, Luiz, já praticamente não ganhou nenhum jogo no campeonato. Nenhum jogo. Então, acho que não vai ser contra o Santos na Vila Belmiro nessa rodada. Eu vou acreditar as minhas fichas um pouco no Santos e confesso que vou apostar essa rodada em alguns jogadores do Corinthians. Eu acho que vale a pena contra o Fortaleza. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar as escalações? O pessoal já está vendo aqui nos seus smartphones caríssimos, né? Vamos fazer o seguinte. Antes de passar aqui a escalação, eu quero falar os dez primeiros rapidinho para o pessoal que está participando da nossa liga. Você ainda pode mandar o e-mail, radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Quer vir aqui? Quer sentar aqui? Quer escalar com a gente? Manda o e-mail e fala, ô, convida eu. Sou amigo do Marcio, sou amigo do Luiz, você que está assistindo aí e joga cartola. Só chegar, só mandar e-mail para a gente aqui. No Planeta Bola, gente, ó, os líderes. Tem um cara aqui que está dando trabalho, hein? Eu vou falar bem rápido a colocação do pessoal. Em primeiro lugar, Ragatanguin Sano, do Diego Petrine. Em segundo lugar, Menilo 13, do Carlos Amenilo. Em terceiro lugar, o Lucas Santos. Em quarto lugar, Ermer Vitor FC. Esse Ermer Vitor está perdendo posição, né? Tá, começou bem, né? Em quinto lugar, Dancinha de Rato FC. Em sexto lugar, Carrijo 2019 FC. Em sétimo lugar, FC Cartolouco. Em oitavo lugar, Tolima Eterno. Por que esse nome será, hein? Tolima Eterno. Pergunta para os corintianos, né? Os corintianos devem lembrar. Em oitavo é o Tolima Eterno. Em nono lugar, Clitoris Tim. E em oitavo, em décimo, em nono lugar, esse aí. E em décimo lugar, o Mito. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Vamos começar as escalações? Vamos lá. Hoje, como temos um convidado super especial. Eu tenho um rapaz aqui mandando um abraço. E aí, Márcio, o Zaku... É o Cazu. Cazu. Cazu lá de Nova Odessa. Legal. Vamos fazer o seguinte? Um abraço para ele lá. Hoje, como temos um convidado especial... Eu estou cortando o Márcio. Tranquilo. Vamos deixar com o grande Luiz, que você... Você que vai ter a responsabilidade, cara, de escalar o goleiro. O goleiro. Dar a dica aí do goleiro. Mas o goleiro é o seguinte. O goleiro é aquela posição que você tem que pegar um jogo que o goleiro vai trabalhar. E nessa votada, o goleiro que vai trabalhar é o Gatito. Então, o Gatito, do Botafogo contra o Flamengo, é a minha aposta. Que é um goleiro que vai ser exigido e é um goleiro que tem grande qualidade. É uma boa, né, Márcio? Concordo, é uma boa. Eu estava conversando com ele aqui antes da gente entrar no ar. Realmente, eu estou com o Tiepo a princípio. Mas, na dúvida ainda, o Gatito pode ser uma opção realmente que vai trabalhar bastante no jogo. A gente pode colocar, então, aqui já o grande Gatito. Vai jogar um clássico e vale a pena. Qual o valor que ele está custando? Está custando, em média, uns 14 conto, né? Não, 8,64. Ah, então vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Márcio, lateral. Lateral eu comecei com... Tive duas opções. Uma do Flamengo e uma do Palmeiras. Mas eu vou dar a dica do Marcos Rocha. Caso o Felipão não apronte nenhuma. É um jogador que ele tem boas médias no campeonato. O Marcos Rocha sempre atua bem. Vem desvalorizado. Está custando 8,22. Está custando... Não, está custando mais. Está custando 16,72. A pontuação dele, média, é 8,22. Então, é uma boa opção. Se o Felipão não resolver afrontar, acredito que é um jogo que ele vai bem. Isso me assusta, porque eu brinco no Cartola com os amigos aí, valendo. E é o seguinte, meu amigo Marcelo Galassi acabou de perguntar quando eu vou participar. Já está convidado. Marcelo, o grande draque São Paulino fanático, está convidado para vir participar do programa. Isso, para participar do programa é fácil. É só você pagar o almoço para a equipe após o programa. Isso é básico, beleza? Olha quem vai pagar daqui a pouquinho aí. Já está combinadíssimo, né, Marcelo? Isso aí. É, no prato feito. Olha, eu que mando agora aqui? Vai lá. Então, vai lá. Eu vou escalar o lateral Jorge dos Santos. Custa 15 conto. Um dos mais escalados também. Está ficando caro o time, porque já começamos com o Gatito, que custa 8, né? O Marcos Rocha, 16, mas o Jorge com 15, já é um time já investindo bem. Mas vale a pena, por quê? O Santos vai jogar contra o Abaí. O Santos está embalado. Acredito que o Santos pode assumir a liderança já nesse final de semana. E é um bom tiro esse Jorge. É um bom lateral, né? Um bom lateral. Revelado no Flamengo, né? Ele foi revelado no Flamengo? Ele está de empréstimo para o Santos, você sabe? Ou ele... Está de empréstimo. Ele estava... Eu não lembro qual clube exatamente. Mônaco, eu acho, né? Mônaco da França. O cara, entendi. Eu vou falar para você, meu. O cara é fera, meu. O Josué está fazendo a escalação certinha aí. Já estamos aí com o goleiro, os dois laterais. Meu amigo Luiz Boraschi, quem que você coloca aí para abrir a nossa zaga? Primeiro zagueiro. Então vamos pegar um zagueiro econômico, beleza? Vamos de Gustavo Henrique. Custa apenas 6,43. É prata da casa do Santos. Está em ascensão a pontuação dele. Vai fazer um grande jogo contra o Abaí. Beleza? Boa. Lembrando que colocamos um lateral já do Santos, um zagueiro. Então a gente vai torcer muito para o Santos não tomar gol. Você que disputa aí campeonatos, tem que abrir o olho com isso. Colocar dois jogadores da defesa na mesma equipe sua assim. Se você escalar um goleiro e um zagueiro, você está arriscado. Se tomar um gol, perde de cara 10 pontos, né? Mas o Gustavo vai fazer um gol de cabeça e o Havaí não faz gol em ninguém. Em ninguém o Havaí faz gol. Que cara esperto, né? É uma boa esse aí do Santos? Uma boa. Gustavo Henrique, eu gosto de um bom jogador. Eu acredito que o Santos não toma nenhum gol e atropela o Havaí. Porque o Santos agora embalou. Vai ser tipo o Flamengo e Goiás, né? Nem tanto, nem tanto. O Santos é um time que quando embala, meu amigo, dá medo. Você, Marcelo, quem que você vai chamar na escalação? Uma das opções, eu coloquei o Bruno Alves do São Paulo. Fluminense de São Paulo mesmo, sendo no Maracanã. O Bruno Alves deu mais valorizado. Estou pensando ainda em juntar mais umas cartoletas, né? Então eu acredito que seja uma boa opção. É um zagueiro que está em uma boa média no São Paulo. Ele se encaixou ali junto com o Arboleda. Eu não coloquei o Arboleda. Justamente o Arboleda foi muito bem na última rodada. Então pode ser que dê uma desvalorizada. Pode ser que você perca algumas cartoletas. E eu fui de Bruno Alves, que também é um zagueiro que está em um bom nível. Legal. É uma boa. Eu nunca escalei ele. Ainda não. Mas é uma boa. Gosto desse jogador. É, duas vezes que eu escalei ele foi bem, pelo menos. Ó, quem está falando com a gente aqui, ó. Grande Cícero Santos falando vai verdão. O Juan Ferrari, meu amigo cantor. O Juan Ferrari está na nossa audiência. Muita gente boa. E Daniel Ribeiro falou Murilo. Olha o cara aí. O Daniel trabalha lá comigo, né? Trabalha com você. Estou mandando um abraço para você aqui. Abraço para ele. Falta o quê? Um zagueiro ainda? A gente já vai para o meio, né? Para o meio, para o meio. Eu posso começar com o meio do campo? Rapaz. Qual é a sua dica? A minha dica, se eu falar para você que eu vou de Júnior Urso. Não pontuou bem no último jogo. Fez 0,80. E está custando 6,52. Vai correr que nem doido. Vai roubar a bola. Porque o Fortaleza lá no Castelão joga muito, né? Sim. É no Castelão, não. É no Castelão. Joga muito. Vale a pena? Vale a aposta. O Márcio, que é um corintiano fanático. Sim, vale a pena. Vai corintiano. Está certo. Você aprova aí o Júnior Urso? Não, muito bom. Muito boa opção. Beleza? É um volante que marca, sai jogando, arrisca de fora da área, faz seus golzinhos de vez em quando, né? Com esse chute de média distância. É uma boa aposta. Márcio Coelho, mais um meio campo. Você que é o melhor de todos aqui para escalar. Eu fui pelo mais escalado da rodada. Carlos Sanches, do Santos. Jogador que está dominando o meio campo do Santos. O Santos está fazendo o Santos jogar. Ninguém esperava que o Sanches, pela idade, por ser um veterano quando chegou no Santos. Mas ele está dando conta do recado. Tem boas médias. Acredito que esse jogo vai ajudar em muito o Santos. E vai pontuar para caramba. É uma boa opção, né? E é 11 e pouco, não está tão caro. 11,85. É, depende do que você tem de cartileta, né? Que você faz 12 vezes 11 e dá 160 aí. Mas é uma boa opção. Também concordo. Um dos melhores jogadores do campeonato. Eu acho o Carlos Sanches é muito bom. Provavelmente vai no meu time também. Você, ó. Agora vamos lá para o terceiro. Ó, a Milena Aparecida já deu aqui, ó. O que ela escreveu? Pode falar o que ela escreveu aqui. E quem vai imitar é o... Dudu. Dudu. Meu irmão, Palmeirense fanático. Se ele jogar, viu? Porque o Felipão, ó. Meu irmão é Palmeirense fanático. Aí vale o... Então vamos escalar o terceiro do meio de campo do nosso time, né? Vamos lá. E eu vou entrar com um jogador que não vai ser muito escalado, tá? Só que é um jogador que quando faz um, faz dois. E teve uma pontuação baixa e vai jogar fora de casa. Que é o Thiago Galhardo. O Ceará joga contra o Inter. Só que o Inter vai colocar o time B e alguns reservas do time B. Se poupando pro jogo de volta da quarta-feira. Então o Thiago Galhardo é uma boa opção, tá? Ele vem em baixa, mas vai rebentar na rodada. Porque se você quer sair bem, você tem que catar uns que ninguém aposta. Você fica na média ali, todo mundo cai. Então sempre... Você pode olhar que toda rodada tem quatro, cinco novidades que ninguém escala. E o Thiago Galhardo vai ser a bola da vez. Aí é uma boa. É uma boa. Eu já coloquei ele uma vez que ele fez dois gols no jogo. Sim, fora de casa ainda foi. Fora de casa. Eu particularmente teria medo de colocar ele, porque eu acredito que mesmo com o time reserva, o Inter não venha a perder. Mas é uma boa dica. É uma boa dica. O Ceará tá motivado, né? Depois da vitória desse ano do Palmeiras. Então... É um gás novo. Não que eu tô querendo lembrar, não. Não, mas o Ceará ganhando num time que não perdia um ano, né? Tem que comemorar mesmo. Tem times que tá acostumado a perder. Como o Palmeiras há um ano não perdia, ele tem que comemorar mesmo e com méritos. Tá certo. Você, Márcio. Escala aí. Pode escalar. Eu vou dar... Primeiro atacante. Começa o primeiro atacante? Primeiro atacante. Cara, eu coloquei três aqui. Três atacantes complicados. Um é o Eduardo Sacha, que não vem numa média boa, não vem marcando gols. Mas como é um jogo contra o Havaí e o Santos tem essa tendência a dominar a partida, eu acho que nesse jogo o Eduardo Sacha vai deixar pelo menos os dois gols. É isso que eu falei. Ele vai fazer dois gols. Vai fazer dois gols. Então já vai ser oito a zero? É, mais um. Não, não. Você espera que vai ser seis, né? É. Vale a pena o Eduardo Sacha? É uma boa opção, né? Uma boa opção. Não vem numa fase boa. Quando o primeiro chute dele vai, pelo menos no gol, ele vai bem. Aí quando ele erra o primeiro chute, não acerta mais nenhum. Acerta mais nenhum. Sente a pressão. Olha aqui, ó. Chegando o recado do Wellington, o Whitehead. Everaldo da Chapecoense vai imitar. É bom jogador o Everaldo, né? Eu vi, quando ele jogou contra o São Paulo, ele foi bem. É um bom jogador. E vai jogar contra o Bahia, né? O Bahia deu aquela decaída, né? Ficou meio calmo. Acho que o Bahia ficou meio calmo em termos de gols, né? Antes o Bahia ia mais pra cima. Agora tá meio parado ali. Mas o Bahia não tá morto, não. Toma cuidado. Vale a pena aí o Everaldo? Eu acho que vale a pena. Pelo menos estará no meu time. Vamos pegar o Everaldo. Vamos colocar lá. Apesar que ele é meio carinho, 17 cartoleta, mas em casa sempre tá deixando seus gols. De todos os jogos que a Chapecoense jogou em casa, ele só não fez gol em uma partida. As demais, todas ele fez gol em casa quando a Chapecoense jogou. Você tá vendo? O cara é bem informado, hein? E você, Márcio, escalamos já os... Só falta um atacante agora, né? Falta um atacante. É, eu coloquei o Sars. Você quer escolher o outro? Pode ir. Vamos deixar pra... Vamos lá. Então vamos colocar um rapaz que não tá fazendo gol e que o time precisa ganhar. Tá desesperado. Que é o Ricardo Bueno. Vai jogar em casa contra o time reserva do Grêmio. Mas mesmo o CSA perdendo a última rodada, ele positivou. E nessa daqui ele vai guardar uns dois gols. Porque pro CSA é um jogo de vida ou morte. Então ele precisa ganhar pra almejar sair dessa zona de rebaixamento e continuar a disputar o Campeonato Brasileiro. Porque se não, se perder em casa novamente, vai fazer dois jogos fora, vai complicar. Então eu acredito muito no Ricardo Bueno nessa rodada. Olha aí, vale a pena. Eu tenho... Eu teria medo. Eu já sou um pouco sincero. Eu teria medo porque o Grêmio é muito imprevisível. O Grêmio pra perder pra time considerado pequeno é um pouco difícil. O Daniel Ribeiro tá fazendo uma pergunta, não sei se vocês sabem responder. O Gabigol vai imitar de novo ou vai de reserva? O Gabigol vai ficar no banco pra... A princípio ele tá na escalação, né? O Gabigol tá na escalação confirmada a princípio. Mas na realidade... Como é um clássico, né? O Gabigol não vai fazer gol, hein? É o Gatito que vai surpreender, vai fechar o gol. O Gatito é jogador de duelos grandes. Foi na Copa América sim, segurou o Brasil, conseguiu levar até pros pênaltis. O Gatito vai surpreender na rodada. Vai por mim. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Você acha legal o jogador joga domingo? Quarta-feira... Não, ele não joga domingo. Ele vai ter um jogo domingo. Aí o técnico poupa porque quarta-feira ele vai jogar Libertadores. Você acha isso legal, cara? Olha, vamos tomar por exemplo outras opções. O tênis. O camarada joga, que é o esporte mais rápido, mais dinâmico, de ir todos os dias. A liga norte-americana de basquete. Os caras jogam dia sim, dia não, todos os dias em altos níveis. Será que o futebol precisa tanto? Não é muita mamata, Marcos? Eu acho que hoje em dia tá, né? Porque antes você via... Tinha uma maratona de jogos. Eu cheguei, eu vi entrevistas de jogadores que jogavam na quarta, já jogavam na sexta. Isso. Entendeu? E tinha um rendimento superior. Acho que hoje tá deixando o jogador meio... Ah, eu não vou jogar, vou me poupar. Tá deixando ele chinelinho, diríamos assim. É, chinelinho de cristal, né? Eu acho que não é necessário. Acho que o jogador, ele é preparado pra encarar uma maratona de jogos, né? Ele tem que ser preparado pra isso. Se ele não tá preparado, tem que deixar ele no banco. É, e hoje toda a equipe médica, fisiologia, tudo... Tem muito mais... O cara joga com sutiãzinho, joga com o que ele tem pra marcar tudo depois. Então não há necessidade, viu? Tá meio complicado o futebol. O pessoal tá muito mole. Ó, quero agradecer o meu amigo Canidia. Me presenteou com essa camisa do Esmeralda de Rio Claro. Grande abraço aí. Se você quer aí mostrar o seu time do bairro, o pessoal da primeira, segunda divisão, pode mandar a camisa aí. Ó, meu amigo Tiquinho tá na audiência. Falou que vai mandar uma camiseta do time do São Fernando pra gente. Ganhei uma do Anderson Galbiati, do Inocop. Inocop, São Fernando e Inocop vai se enfrentar sábado. Vai ser pedreira, vai ser jogão. A partir das três da tarde, no Mirzinho, Daniel. E eu acho que vai ser um jogão de bola. Nem tenho palpite pra esse jogo, porque os dois times são bem colocados. Bem colocados. Você tem palpite aí, Esmeralda? Não tenho, eu não tenho. Mas mandar a camisa pro Will é fácil, né? Porque ele é magrinho, eu quero ver. Mandar uma camisa pra mim, pro Marcio. Olha o nosso tamanho, não entra. Eu ganhei uma camisa do Adriano, que jogava no São Caetano, jogou no Rio Branco, que dá aula lá na DC da Suzano, no São Caetano. Mas não entra. Ganhei uma camisa do Galo. Não entra, cara. Linda, a camisa do São Caetano é linda. Mas por que será que não tá entrando nessa camisa? Será que você não tá... A circunferência, né? A circunferência. Ou talvez a camisa que dá muito pequena. Tá certo. Pessoal, fala, pode falar. Pessoal tá pedindo dica aqui pra gente dar a dica do capitão pra eles. Tem um versatado todo do capitão. Ah, e falta o treinador. A gente não escalou o treinador ainda, hein? É, falta o treinador. O que vocês querem fazer? Ó, levar na lógica da baba, a gente escala o Sampaoli. Sampaoli. Eu coloquei o Sampaoli. E de treinador. Porque como o Santos vai ganhar de 8 e não vai levar a gole, vai fazer 16 pontos. Se o Cuca fez 10, 2x0 dos 3x0 de São Paulo, né? 4x0. Última rodada. Você tá me convencendo a escalar o time do Santos inteiro. Quase, né? Essa é a sua lógica. Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Então vamos de Jorge Sampaoli? Pode ser. Jorge Sampaoli, vamos colocar o time aqui. Tem dinheiro ainda, né, Josué? Hã? Não temos. Não temos pra escalar. Não, vamos. Vocês estão vendo. Vai ter que pegar um técnico mais barato. Quanto que a gente tem aí, Marcelo? Tem 10, né? 10,40. Ah, dá pra pegar um treinador bom, né? Vamos ver aqui quem que a gente tem de opção. Vamos ver as opções. 10,40. A gente tem o Jorge Machado. Não, o Felipão não dá também. O Thiago Nunes, mas não vai ser uma boa. O Daír, o Denir, o Emerson. Daria pra encarar com esse da Chape, não dá, não? Varia. O Emerson, né? Isso. Eu colocaria ele. O Emerson Cris, né? Se eu tivesse. Na Chape contra o Bahia. Vale a pena? Pode ser. Pode ser. Fernando Nunes, meu amigo Fernando Nunes, o grande baiano, falando pra vocês, dá umas dicas pra mim, que eu sou ruim demais. Ele tá naquela liguinha lá, das três rodadas. Cata nosso dinheiro só, né? Me aguarda. Amigão, obrigado. E o capitão. E falta o capitão. Estamos pedindo a dica do capitão. Opa, já vou agradecer o Luiz, mas depois ele dá as considerações finais. E fala aí, o que vocês querem fazer com o capitão? Olha, eu gosto de arriscar, então nós temos uma opinião diferente. O meu capitão no meu time é o Gatito, porque ele vai fechar o gol, vai fazer no mínimo 16, já dá 32, entendeu? Cara, você vai fazer 300 pontos nessa rodada? O diferencial tá isso, entendeu? Você tem que arriscar, porque é um jogo. Se você não arrisca, você fica monótono, no mesmo circuito confortável. Eu colocaria o Sanches, mas, igual eu falei, a lógica dele também faz sentido. Porque é meio difícil, o pessoal tem um preconceito de colocar goleiro. Ah, tentou um gol, mas numa rodada o goleiro... Porque ele vai ser muito exigido, você entendeu? Mesmo que ele é um goleiro, vai ser muito exigido. Porque o Flamengo é um time que ele só ataca, 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 ataca. Então ele vai ser exigido. E ele é um bom goleiro. Vamos deixar nas mãos do nosso entrevistado? A gente, o cara, a gente já colocou o Didira já. Então, é, mas tem que... Não, não, no jogo. Mas não precisa, né? Então, vamos deixar o Gatito de capitão? Vamos lá deixar o Gatito. Gatito Fernandes aí, o nosso capitão. Certo, meu amigo Fernando Nunes, grande baiano, que fala que é o melhor cartoleiro do Brasil. Isso a gente vai ver depois. Luiz, obrigado pela sua participação. Obrigado eu, do convite. Você vem mais vezes? Opa, vou agradecer a galera da Cantina ADC, Dona Jô, que liberou eu do trabalho hoje, o Vitor e a Júlia. Muito obrigado. Beleza. Aí, ó, o nosso time tá na... O José vai colocar na tela pra gente, como ficou aí o nosso time. Aí, pessoal. Gatito Fernandes, capitão. Então, galera, quem quiser seguir aí a dica, tá aí. Agora, quem não quiser, vai perder de fazer ponto. Vai perder de fazer ponto. Pode me cobrar, hein? Me liga na segunda. Olha só, tá vendo? O Elyton Whitehead falou pra colocar o Everaldo de capitão, mas o Gatito vai fazer mais ponto. Se o Gatito tomar quatro gols... O cara vai lá na DC, Zan. Não vai, não vai, não vai. Marçal, mais uma vez, obrigado. Esse programa tá na décima segunda edição e espero que na décima terceira venha mais um convidado. Você vai viajar, né? Ah, ainda semana que vem, ainda vem. Ah, então tá bom. Eu agradeço as considerações finais. Aí eu que agradeço. Pode ser o primeiro convidado. Primeiro mais velho. Ah, quem que é mais velho aqui? O mais velho é eu, pode não parecer, né? Tô bemzinho. Não, agradecer o Turter pelo convite, que é o meu amigo pessoal, né? O Márcio que eu conheci hoje rolou uma afinidade e que gordinho é fácil, tal, né? É, o gordinho é sempre simbático, né? E se entender, né? Isso, tem que compensar, né? E acompanhe nossa programação todas as quintas-feiras ao vivo aqui, tá bom? Beleza? Valeu, galera. Eu agradeço também ao pessoal internauta que participou, ao José, que tá na produção, todo o pessoal aqui da SB Notícias e também a galera, o Elito, o Daniel, o pessoal que participou aqui. O nosso amigo Nilson, que vai pagar o almoço. Nilson, é. Nilson, é. Nilson, é, o Nilson, que vai pagar o almoço hoje pra gente, né? Então, até semana que vem, com mais um Cartilheiros da Brasil. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. E aí Edson, é. Tchau. Tchau. P arguedормando.